Olá, meu nome é Thiago Lima, estou aqui para dar algumas dicas importantes sobre os princípios da guitarra rock. Então, vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento técnico, desenvolvimento de ambas as mãos, coordenação de ambas as mãos e alguns exercícios de aquecimento também. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre, bem do início mesmo, um pouquinho sobre desenvolvimento de coordenação de ambas as mãos e de independência também. Então, o primeiro exercício que eu vou passar é um exercício bem básico, que é o exercício de um 2-3-4, muito conhecido entre os guitarristas, e talvez o primeiro exercício que qualquer professor de guitarra passa para um aluno iniciante. Mas eu quero dar algumas observações aqui da importância desse exercício e mostrar algumas variações possíveis. Então, vamos lá. Esse exercício consiste em você tocar quatro notas em cada corda, posicionando, inicialmente, um dedo em cada casa, para já encontrar uma maneira confortável. Eu escolhi a casa 5 por ser uma região mediana do instrumento. As casas não são tão grandes quanto as primeiras e não tão curtas quanto a partir da décima segunda. Então, fazendo na casa 5, você posiciona o dedo 1 na casa 5, dedo 2 na casa 6, dedo 3 na casa 7, dedo 4 na casa 8. Posicionando assim, notando aqui esse vão que é importante ter, para você não ficar agarrado ao instrumento. Quando você coloca o polegar em cima, isso costuma limitar a sua abertura. Já com o polegar atrás ou bem embaixo, você consegue abrir muito mais a mão. Então, posiciona um em cada casa e palheta, daí você tira esses três dedos e palheta para baixo na primeira nota. Então, para cima na segunda nota, para baixo na terceira nota, e para cima na quarta nota. E repete esse mesmo processo em todas as cordas. Então, fica assim. Feito até lá embaixo, agora você volta. Do mesmo jeito. Também há um outro jeito de fazer isso, que é trocar de dedo apenas quando houver necessidade de executar a próxima nota. Então, você toca 1, 2, 3, 4, não tira nenhum dedo e só troca o dedo 1 para a corda de baixo, a maneira que você precisar tocar a próxima nota. Então, o exercício inteiro, assim, fica assim. Note que eu precisei trocar, levantar o dedo só quando eu vou precisar dele, quando eu vou executar ele novamente.